Olá, meu nome é Saulo Elias, eu sou o CEO e fundador da Verde Drone. A Verde Drone é uma plataforma digital que conecta os pilotos de drones, os agrônomos e as empresas do agronegócio. Mas antes de falar da solução, eu vou falar basicamente do problema, que é a falta de conexão entre esses players. O piloto de drone que quer ganhar dinheiro com seus equipamentos e não tem tempo para prospectar novos clientes. Os agrônomos que precisam dos dados para gerarem os relatórios técnicos. E as empresas que precisam desses dados de forma ágil, precisam a curso reduzido. Foi aí que nós criamos então a plataforma da Verde Drone que conecta esses players a um toque de distância do celular. Como funciona? Recebemos a demanda de um cliente, acionamos um piloto de drone mais próximo dessa área por meio de geolocalização. O piloto executa esse voo, envia os dados para a Verde Drone e a Verde Drone processa e valida esses dados e envia de forma online os relatórios para os clientes. Então nós temos o hub de pilotos espalhados por todo o Brasil, visando rentabilidade para esses pilotos e segurança para essas empresas, já que nós validamos os dados e geramos os relatórios junto com os agrônomos. Então nós temos o mapeamento aéreo, a pulverização e o controle biológico conectados à nossa plataforma. Além disso, nós alimentamos nossa plataforma com várias outras APIs disponíveis hoje no mercado, para a melhor entrega dos relatórios e dos dados. Falando um pouco de drones no agro, houve um aumento de 55% de drones cadastrados no Sistema da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, onde 26 mil são para usos profissionais e 40% desse número é destinado para uso no agronegócio, gerando uma receita de 1,5 bi previsto para 2019 e 2020 no Brasil e um mercado global de 32 bilhões de dólares. Nós alincamos alguns dos principais desafios dos produtores, onde 40% respondeu que o clima é o maior responsável pelos problemas na propriedade. E os drones se mostram bem eficientes na questão do monitoramento georreferenciado, no monitoramento praticamente em tempo real e outras soluções, como a pulverização localizada ou geral e o controle biológico. E 24% é o que as pragas e as doenças é o segundo maior desafio a ser suprido no agronegócio. Os drones também se mostram bastante eficazes, já que podem identificar possíveis infestações de pragas e plantas daninhas e assim poder combatê-las com a pulverização e o controle biológico. Então nosso modelo de negócio consiste em conectar esses players na plataforma, gerar esse serviço e eles nos pagam por isso. Nosso ticket médio é de R$ 45,00 por hectare. E nossa proposta de valor visa então a produtividade, a redução de custo e uma maior precisão. Falando um pouco de drones e satélites, as duas tecnologias não são concorrentes e sim complementares, já que os satélites geram dados de 5 a 10 metros e tem a questão da nuvem, da data que essa imagem foi batida e os drones precisam de um operador em campo, gerando resultados de 1 a 5 centímetros de precisão. Então na nossa matriz de concorrência a gente vê uma redução de 50% de custo, com 25% da mão de obra, que é usado atualmente, com 15% do tempo e uma maior precisão. No nosso target market nós visamos então os pilotos de drones, os agrônomos, as startups, as empresas de agricultura de precisão, as cooperativas de crédito rural e as startups. E como nós fazemos isso? Por uma busca ativa pelos clientes, demonstração da técnica e da plataforma, divulgação de feiras e de congressos relacionados e contato com as cooperativas e os produtores e também as empresas. O nosso corpo técnico é multidisciplinar, passando os profissionais com consultoria aeronáutica, chefe de marketing, chefe de finanças, chefe de comércio e chefe de tecnologia e também contratamos conforme a nossa demanda. Na nossa rede é composta por grandes stakeholders, a BD Drone foi pré-acelerada no programa Lemonade de pré-aceleração, que aconteceu em 2017. Já em 2018 nós fomos destaque na plataforma 100 Open Startups, 100 Startups, como top 5 na agricultura. Fomos destaque na Expo Agro Futuro na Colômbia e temos apoio de vários governos e universidades e institutos, como a Universidade Federal de Lábia e o Instituto Federal. E o governo de Minas é o nosso apoiador. No final de 2009 e início de 2020, nós fomos uma startup graduada no programa Tech Start Agrodigital, promovido pela Embrapa e a Venture Hub. E ainda em 2020, nós fomos agora uma startup do portfólio do novo Agro Ventures. Eu convido a todos que estão nos escutando, estão nos assistindo, para conectar a plataforma da BD Drone e gerar ainda mais valor na cadeia produtiva do agronegócio. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto